Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. Olha como está lindo aqui hoje. Olha, galerinha, como está lindo. Muita chuva. E eu vou ali na horta, né? Vamos colher ali uns coentros. Olha, galerinha, muita água. Aqui no agreste de Pernambuco. Ó, chovendo bastante, hein? Aí eu tenho que ir ali no leirão buscar um coentro, então vamos, né? Seu Zé já está trabalhando naquele lado ali, ó. Já está... Ali ele plantou feijão. Já estão comendo feijãozinho verde aqui, galerinha, né? Na nossa horta. Ó, feijãozinho maduro, ó. Vou mostrar para vocês. Está vendo como está lindo? Eita, galerinha, mas está fria, viu? Nós vamos entrar aqui. Nossa senhora! Água fria! Aqui, galerinha, ó. Olha o girimum. Olha como está lindo tudo. Muita chuva, viu? Muita chuva mesmo. Ontem foi de sol, na parte da manhã. Mas, na parte da tarde já começou a chover. Aí não parou mais, não. Foi a noite todinha de chuva, galerinha. Aqui é a hortinha de coentro. Está arrancando. Eu vou levar logo para temperar a carne e feijão. Ó. Esse aqui dá. Ó, galerinha. Coisa mais linda. Coisa mais linda, galerinha. Tão fria, galerinha, essa águinha. Tão fria, fria, fria. Vou mostrar aqui para vocês. Coisa mais bela. Olha o tamanho da abóbora. Daqui uns dias nós vamos tirar ela quando ela estiver madura. Eita, galerinha. Vamos descer, né? Para casa. Agora eu vou temperar o feijão. Olha. Temperar o feijão, temperar uma carninha. Não é isso, galerinha? Olha. Esse aqui já está bom de colher, já esse feijão. Quem gosta dele assim, madurinho. Vai ficar no ponto. Muita chuva, viu? Ali a safra do seu José. Já pendurado. Ó. Ali é para tirar a semente, quem disse. Pois bem, galerinha, esse foi o pequeno vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Estejam gostando, né? Se vocês estiverem gostando, se inscrevam aí. Compartilhem. Né? Deixa aquele joinha maravilhoso. Nós estamos juntos e misturados. Tchau, obrigada.